Foram às urnas 12.164 eleitores carmilitanos no último domingo, dia 7 de outubro, para definir os ocupantes ao cargo de prefeito e vereadores do município. Estavam aptos a votar nas eleições 2012 cerca de 15.500 eleitores. Para o candidato a prefeito pela quarta vez, Ângelo Leite Pereira, a cidadania começou bem cedo. Eu acho que a gente começa com o pé direito, a gente cumpre a obrigação com um ânimo maior, com uma vontade maior, já levanta com essa predisposição e a mente vai ficando limpa das tarefas. E a principal, a mais cívica de todo o regime democrático é o voto. Então eu quero cumprir logo pela manhã. Segundo Ângelo, por se candidatar pela quarta vez, ao contrário do que todos pensam, não amenizam o sentimento de ansiedade. É mais ansioso, mas eu me preparo para qualquer situação, do êxito ou da derrota, certo? A gente, o eleitor, que é o dono do seu voto, eu não tomo voto em ninguém, a gente tenta conquistar e eu fico muito tranquilo com essas atitudes mais livres. É onde a gente esclarece para o eleitor as nossas propostas e deixa que ele faça opção. Agora é exercer aí o papel de cidadão e votar, né? Isso mesmo, com o maior entusiasmo e que nas próximas eleições vá corrigindo cada vez mais esse processo democrático, onde às vezes as pessoas abusam da compra do voto, da troca do voto, mas eu senti que essa eleição de 2012 já caiu demais naquela permuta de voto. As pessoas estão mais conscientes. Exercendo a função de cidadão, o candidato ao cargo de prefeito pelo partido PSDB, Ângelo Leite Pereira, acaba de cumprir seu papel. Na mesma sessão, após alguns minutos, conversamos com Juninho Nicolau, candidato a prefeito pelo partido PT. Perguntamos a Juninho, que pela primeira vez se candidata, como descrevia este dia. Bom, sentimento agora de dever cumprido durante a nossa campanha, que foi tranquila. Agora pedimos votos de forma honesta, agora a expectativa aumenta muito mais por causa do passar das horas de domingo. Agora esperar chegar às 17 horas. Tendo a preferência de exercer a cidadania sempre no período vespertino, este ano, como candidato, a ansiedade falou mais alto. Vou te falar a verdade, eu nem consegui dormir essa noite. Então, eu acordei cedo e vamos cumprir o dever rapidinho para ficar mais tranquilo. Agora é só aguardar as apurações, que aí é a partir das 17 horas. É, agora é aguardar as apurações, acompanhando pela TV Onda Sul, pela Rádio Onda Sul também. E vamos torcer para tudo que dê certo e que vença o melhor programa de governo. Tá certo. E agora é cumprir o papel do cidadão e votar. É, vamos votar lá agora, mas como vota, não vou falar que vou votar não. Faltando apenas uma hora para encerrar as eleições 2012, a candidata à reeleição, Cida Vilela, foi votar acompanhada do vice Tia Onara, que por coincidência, vota na mesma sessão. Tendo aí já passado por uma vez essa situação, hoje é igual ou maior aí a ansiedade em relação à última eleição? É, de ansiedade, esse ano tá mais calmo, né? Tá mais tranquilo, não tem nenhum problema na justiça aí, né? Mas da campanha, toda campanha é campanha, né? Toda emoção é emoção e fica aquele aperto no coração, esperando aí, né? A apuração. Bom, e agora vai cumprir o papel do cidadã, votando aí e confirmando? É, agora não é prefeito, não é candidata, agora é cidadã, Cida Vilela, né? Pra fazer a sua cidadania e a sua democracia. Obrigado. 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 Obrigado.